Ela não pega muita areia. Vai estragar mais rápido? Não, é assim, tem que passar um pouquinho mas vai se pedalar. E tem que envolver toda a corrente. Daí você espera ela secar, secou, já pode passar. Se passar molhado aqui na estima acabou. Já é essa. Ela é água. Solúvel. Mas ela não faz aquela lambinheira que faz o óleo, né? Meu! Óleo? Nossa! Não, e também outra, já estava lubrificada a corrente, não foi? Daí não pode ficar misturando óleo com a bundeira. Acho que foi isso. Dava, estava em Santa Catarina. Fui depois do Papai Noel. Fiquei. Até voltei mais cedo. Fiquei pesado. Fiquei. 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 A moto. Ué! Fiquei. 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 Lucas, para a série agora? Lucas, para a série agora?